Olá, tudo bem? O que fará você continuar quando a maioria irá parar? É isso aí. Então, esse caminho que você trilhou para você, que está baseado na realização de um sonho, de um desejo teu, de você buscar realizar algo que está dentro do teu coração, latente, batendo todos os dias, isso daí tem que ser o teu propósito, a tua missão. Coloque foco no propósito, na missão. Não coloque foco em carreira, não coloque foco em ideia, não coloca foco em profissão. Coloca foco na tua missão, naquele chamado, naquilo que você sente que você está aqui, neste planeta, para realizar, ok? Para fazer. Então, esse é o teu propósito, porque neste caminho haverão pedras, pedregulhos, buracos, barrancos, pontos críticos, desafios todos os dias ao percorrê-lo. Somente o propósito e a missão. A figura maior que está por detrás desse teu esforço é que fará você chegar lá do outro lado, percorrer todo este caminho. Se você não focar na tua missão, no teu propósito, você vai desistir do caminho, você vai parar, você vai querer retroceder, ok? E retroceder para você não é uma opção, porque você estará sendo feliz já na jornada e na realização desse teu sonho, desse teu propósito, ok? Então, foco em propósito e missão. Quem tem propósito e missão tem muito mais do que tem uma profissão, ou tem um emprego, ou tem uma empresa, ok? Pense nisso, ok? Ponha foco na tua missão, no teu propósito, que é a figura maior. Veja, com este foco, você terá toda a força necessária, o motor que vai te impulsionar a chegar lá, a realizar esse teu sonho, ok? Muito obrigado. Se esse vídeo fez sentido para ti, se esse conteúdo fez sentido, compartilhe, comente, curta e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.